Bom, agora eu peguei aqui alguns que estão na zona de risco Fabrício Cotijo Esse é o ex-marido da Jenny Dona Jenny Dani Barvoso Cláudia Baronesa Sibeli Mestre Mitre, né? Carolina E Cacau Luz E vocês estão salvando quem aqui? A galera tá... Isso aqui foi eu que vou ter aqui na Baronesa Eu vou fazer o teste Eu gosto da Baronesa E vocês estão salvando quem? Dona Jenny também aqui Parece que é uma boa jogadora Mas estão dizendo que ela é muito VTZ E tem mais outra aqui pra baixo Não sei quem é não Mas disse que Dona Jenny é boa também, né? Se fosse pra mansão seria a mãe da Jaqueline Vocês gostam da Dona Jenny? Deixem nos comentários aí se vocês gostam Tem a Cláudia Baronesa também, né? Que essa aqui é bem conhecida já Eu gosto dela também Seria um bom nome aí pra ir pra mansão Então, vota aí galera E diga aí quem vocês estão votando Quem vocês estão querendo que vá pra mansão E aí E aí